Tem quem se vende pelo ouro dos baralhos A noite vem manchada de batom Pegando o batalho, os peixinhos para nadar O pior é safado, hein? Nem vão comentar Veneno por veneno, nove e quarenteno Dinheiro ambição, um tremendo Safado de arroz, nem olha pra trás Meu jeito se faz, eu quero é mais